É no dia 30 de junho de 1871 que nasce Alfredo da Silva. Sendo filho primogénito de comerciantes abastados, herdou naturalmente a destreza para o negócio, levando-a à decisão de construir o seu próprio caminho, acabando o seu curso de comércio em 1892 com a nota máxima do seu curso. Destaca-se desde cedo em importantes empresas da capital. Primeira companhia que é o Rio de Lisboa e temos mais tarde o Banco Lusitano. Acaba assim por revelar, por volta da mesma altura, as suas capacidades que vão desde a sua incrível liderança a uma energia que lhe permitia fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Previa-se assim que este jovem rapaz iria tornar em alguém muito importante. Alfredo faz várias viagens ao estrangeiro que desencadearam a negociação de inúmeros contratos de matérias-primas, a compra de equipamentos mais modernos e a contratação dos melhores especialistas para dirigirem as suas fábricas. E foi assim, apresentando-se ao mundo com espírito empreendedor e destemido, e sabendo rodear-se dos melhores especialistas, que surgiu aquela que deveria ser a sua mais importante criação, Grupo Kuf, sendo considerado hoje o maior e mais diversificado grupo empresarial do país. Tendo mostrado o seu fascínio pela química desde jovem, não é de surpreender que as suas empresas estejam ligadas a este ramo, assim como testes, tabaco, bancos, seguros, entre tantos outros. Em 1897, a empresa que dirigia a CAF veio a ter problemas financeiros, assim como a sua concorrente Kuf, levando-a a sugerir a junção de ambas no Grupo Kuf, criando a maior empresa industrial do país no setor químico. Não só de adubos resumia este novo grupo, este também produzia sabões, velas e óleos vegetais. Com o sucesso deste novo grupo, surge a necessidade de criar aquele que seria o maior complexo industrial do país no Barreiro, uma vez que este tinha as condições perfeitas a todos os níveis. Em 1909, já era capaz de produzir bastante matéria, como superfosfatos. Não satisfeito com todo o seu império e com o sucesso, o mesmo decidiu começar a traçar a obra social da Kuf em 1906. Acaba por usar o argumento de que trabalhadores satisfeitos são mais dedicados para a construção de vários espaços sociais. Este acabou mesmo por mais tarde construir os primeiros bairros de trabalhadores. Em 1911, Alfredo começa a sua jornada no ramo dos transportes, mais especificamente na área naval. Embora esta seja apenas consolidada em 1919, com a aquisição de 8 livros. Ainda em 1919, Alfredo da Silva viu-se obrigado a abandonar Portugal, após ter sofrido duas tentativas de atentados contra ele, fazendo jurir as empresas à distância, mais propriamente em Espanha e em França, onde em 1923 cria empresas. Apesar de Alfredo da Silva nunca ser interessado muito pela política, não deixa de fazer as suas aparições na mesma, devido ao seu interesse económico, embora em 1906 tenha revisto nos ideais de João Franco. Alfredo da Silva acabou por morrer no dia 22 de agosto de 1942, deixando o seu legado ao género Manuel de Melo. Sendo uma referência na história da indústria portuguesa, este homem que sobreviveu a várias crises nacionais e mundiais será sempre um exemplo de determinação, ambição e resiliência que teve a capacidade de fazer crescer os seus sonhos, objetivos e concretizações.